Olá meus amores, tudo bem com vocês? Tô aqui hoje, gente no Pig Bom Preço o antigo Walmart tá vendo? Não sei por qual motivo, mudou de nome tá vendo? Vou dar uma passadinha aqui para fazer uma pesquisa olha que bonitinha vou fazer a pesquisa aqui de uma coisa que eu quero tô precisando vou ver se tá valendo a pena levar pense que hoje o sol saiu de com força, tá quentinho vou passar por aqui ó é na frente do shopping tá vendo? shopping plaza shopping plaza vamos lá chegando aqui, daqui a pouco eu mostro mais para vocês ó um pouquinho, daqui a pouco a gente volta certo? está muito lotado, gente que nem carrinho tem mais, tá vendo? isso aqui é cheio de carrinhos não tem mais nem um para fazer remédio lotado, ela já tá também é por causa da a mudança do nome da loja aí o povo acha que tem promoção, né? vem todo mundo atrás, né? deve ter vez, ó tá vendo? ó que lindo entra a data da loja entra a data da loja vamos lá, pessoal vamos lá, pessoal vamos lá, pessoal aqui, pessoal vamos lá, pessoal vamos lá, pessoal vamos lá, pessoal chegam fazendo a promoção ali, fica todo mundo atrás é a maior gritaria parece mais, gente que eles estão doando produtos só que não, né? olha, cadastra a madeira ainda está vendo? tá decortado eu quero estar para cá tô pesquisando, gente é preço de máquina de lavar que a minha quebrou e eu não sei o que fazer sem máquina entendeu? a minha é de 11 quilos mas é um problema olha pra cá, gente parece um leilão o povo fica tudo em cima eu, sinceramente eu não acredito em certas promoções olha pra cá como tá caro dois mil reais pra cá é que eu estava querendo olhar era de 16 quilos não, mas só que essa daqui nem 16, essa daqui são 12 quilos ela é linda mas, meu Deus essa tá muito cara essa daqui é de 16 é a que eu estava tentando comprar ó pensa que essa daqui deve caber muita roupa muita roupa mesmo não sei é, pelo que eu tô vendo eu vou ter que me conformar com uma que traiba menos menor capacidade é, gente eu vou dar uma olhada e continuar dando uma olhadinha por aqui e depois olha pra cá que é micro-ondas depois eu volto com vocês novamente certo? beijo gente, já tô aqui de saída pra casa tô esperando só o rapaz porque eu comprei tá aqui, ó depois aqui também é um azeite que eu comprei tá rápido 14 reais aí eu gosto pra alguns tipos de comida eu colocar pronto chegar em casa eu faço um vídeo mostrando pra vocês como é ela certo? meus amores aqui de volta cheguei em casa certo? aqui, ó eu trouxe a bonita gente, ó não é questão de dinheiro sobrando que não tem, viu? não tem de jeito nenhum a questão é a necessidade, viu? porque alguns de vocês devem saber eu passei por uma cirurgia tempos atrás uns dois anos atrás e desde lá eu não tenho mais saúde na minha vida eu faço as coisas além das minhas forças e a minha máquina ela se quebrou faz quase um mês e eu estou nessa pisada de lavar roupa na mão eu não aguento aqui na minha casa é muita roupa entendeu? e não tenho condições de jeito nenhum infelizmente tem hora que a gente tem que sacrificar mesmo e o meu sacrifício tá aqui, ó tive que comprar aí, gente eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês ela vou mostrar dizer pra vocês se ela é boa como é que funciona vou mostrar a marca modelo certo? aí depois eu volto com vocês em outro vídeo então, minha gente o vídeo foi esse eu espero que vocês tenham gostado se você gostou deixa o teu joinha aciona o sininho você que não é inscrito aciona aí, ó por favor o botãozinho vermelho aí embaixo clica aí inscrever-se aciona o sininho aí do lado também pra ficar bem informado atualizado nas notícias do nosso canal certo? que Deus abençoe a todos vocês grandemente um beijo e um abraço tchau tchau